Doce a escova, doce a escova, doce a escovinha. Isso, isso a escovinha, doce. Vai, escovinha. Escovinha, escovinha. Doce a escovinha, escovinha. Eu atendo, eu atendo. Vai, escovinha, escovinha. Eu atendo. Alô? Marcelino? Oi, Ana Cristina. Como estão? Bem. Mas o que é? Você parece preocupada. Olha, Marcelino, me escute bem. Eu quero que me façam um favor. Eu quero que você leve o Fernandinho para a mansão Vila Real e não saiam de lá até nós chegarmos. Está bem, eu irei. Não se preocupe. Tchau. O que a mamãe disse? Disse que você e eu temos que ir agora para a mansão Vila Real. Vamos, me dá o seu caderno. Tudo. Vamos levar tudo. A única coisa que me consola é saber que me livrei de você, Marcelo. Se você tivesse visto como se contorcia, parecia um verme. Um, dois, três, vamos para a casa da vovó Josefa. Eu estou com a chave do carro. Eu não me lembro se tem gasolina. Mas enfim, vamos assim mesmo. Ah, o senhor policial. Tenente, me assustou. Eu não esperava encontrar o senhor aqui. Vem cá. Marcelino, desculpe. Eu vim porque preciso falar com o Otávio e a Ana Cristina. Não estão. Eles foram para a fábrica. E nós ficamos de nos encontrar na mansão Vila Real. Já estávamos indo. Eu levo você. O senhor nos leva, tenente. Muito obrigado, então. Então vamos para a casa da vovó Josefa. Vamos. Vamos para a casa da vovó Josefa. Tchau, tchau, tchau. Eu não vou falhar. Não vou falhar, não vou falhar. Desta vez, vou pagar por todo o mal que me fizeram. Vou pagar. Que prazer ver você. Eu não esperava ver você. Marcel, está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. E aí? Ei... Ai... 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 Ah... Er... Não, não, não. Isso aí, Tenente. Perfeito, perfeito. Obrigado de novo. Até logo. O que foi? Encontraram dois cúmplices do Marcial com o pescoço quebrado. Acabaram de fugir da prisão e ele suspeita que pode ter sido Marcial quem os matou. Minha filha, onde você foi? Por aí. Mas por que não me avisou? Agora tenho que avisar antes de sair? Não é por isso, mas está doente e me preocupo com você. Me deixem paz. Eu vou me deitar. Estou muito cansada. Mamãe! Mamãe, papai! Mamãe, papai, me ajudem! Mamãe, papai, por favor! Mamãe, papai! Mamãe, papai! Mamãe, papai! Mamãe, papai! Mamãe, papai! Calma, meu amor. O que foi, campeão? O que houve? Uma sombra preta pela janela. Uma sombra preta pela janela. Ah, meu amor. Não, não se assuste, Fernandinho. Lá fora não tem ninguém. Foi só o vento. Hã? Calma. Está tudo bem. Calma, não foi nada. Estamos aqui. Não se assuste. Com você. Então, não encontraram nada, tenente? Nada, senhor Villarreal. Meus agentes e eu percorremos toda a propriedade, mas não encontramos nada de estranho. Então, eu posso dormir com vocês? Claro que sim, meu amor. Claro que sim. Assim você vai ficar mais tranquilo e nós dois também. E de qualquer maneira, não tem por que se assustar. Já procuramos na casa e não encontramos ninguém. Escuta. Escuta o vento. Está ouvindo como está forte? Ele deve ter balançado os galhos das árvores e foi isso que assustou você. Eu vi aquela sombra. E não era uma árvore. Era um homem. Eu acho que esse modelo é o melhor para o cartaz com que vamos promover o evento de calçados. É o melhor modelo de todos. Como vai? Tudo bem? Olá. Senhoras e senhores, muito boa noite. Queremos dar a todos as cordiais boas-vindas a esta bela cidade. Convidamos vocês para apresentar a nova linha de calçados que está sendo lançada pela fábrica Vila Real. Uma linha de sapatos que compete em desenho e em qualidade com os melhores do mundo, sendo assim um produto de exportação do nosso país. Agora queremos apresentar a mulher que tornou esse sonho possível. A designer dessa linha, a senhora Ana Cristina Robles de Vila Real. Brava, Ana Cristina! Certo. Bravo! 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 Viva! Viva! Boa noite. Muito obrigada por terem vindo e por estarem aqui. Espero que todos gostem deste evento. Em primeiro lugar, quero apresentar os dois homens da minha vida. Meus dois amores, Otávio e Fernando Vila Real. Meu marido e meu filho. Alguém por vendo? Eu não sei, filho. Me parece que eu vi uma coisa ou alguém lá em cima. Eu não sei, meu filho. Eu estou com o pressentimento de que nós corremos perigo. Mamãe, você conseguiu? Conseguiu a morfina? Quanto? O doutor se recusou a me dar mais. Não, é verdade. Está mentindo. Está mentindo. Está mentindo. Estou dizendo a verdade, Frida. Não pude trazer nada. Acredite. Infelizmente... Você é uma inútil. Eu é uma porra. Essa não serve. Eu tenho que achar outra. Olha como eu estou. Por favor, me ajude. Vamos para a emergência. Venha comigo, por favor. Tá. Venha comigo. Ai... Ai... Não... Vamos fazer nada. Ai... Ai... Vá, Márcia. Vá, Márcia. Vá, Márcia. Vá. 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 Aqui. Vá, Márcia. O que está acontecendo aqui? Como o senhor se negou a me dar a morfina que eu preciso, vim pegar. Não pode fazer uso sem controle. Vai lhe fazer mal. Mas o senhor acha mesmo que pode ser pior do que está? Vá. Vá, Márcia. Vá. 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 Não! Não! Doutor Ramos, está ferido! Rápido, traga a equipe de emergência! Doutor! Você está bem? Está bem mesmo? Não, estou bem. Estou bem. Calma. 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 Estão todos bem? Tenham calma. Foi o Maciel. Foi o Maciel, meu filho. Eu vi. Eu vi. Eu juro. Eu vi, padre. Era o Maciel. O que está dizendo, Maria Madalena? O que está dizendo? Otávio, desde que o evento começou, eu vi uma coisa estranha lá em cima. E antes da explosão, eu vi. Eu vi a máscara. Era do Maciel. A que o Maciel usava quando eu o vi. Ele estava lá. Eu juro. Foi o Maciel. Fernandinho! 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 Ninguém pode sair daqui. Ninguém pode sair daqui. Teve! Meu filho! Fernandinho! Fernandinho! Terce-lhe sair daqui! Meu filho não! Colme, por favor. Para a sua informação, Maciel, nunca, nunca me violentou como eu disse. Nós sempre fomos amantes. Mas o que está dizendo? Ele me avisou quando Otávio voltou para a cidade. E assim pudemos roubar toda a fortuna. Você me fez sofrer. Frida! Solta ela! Solta, eu já disse. Solta! Solta! Frida! O que você tem? Qual é o problema? Ei, você está louca? Rosália. Estou louca. Rosália. Estou louca. Respira. É o Maciel. Pare! Parada aí! Pare! Maciel! 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 Devolva o meu filho! Maciel! 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 Me solta! Me solta! Mamãe! Papai! Me solta! Maceel, por favor! Por favor, pelo amor de Deus! Entreguem o menino! Por favor! Maceel, por favor! Mamãe! Papai! Por favor! Por favor, Maceel, tenha piedade! Não se aproximem! Não! Não! Baste as armas! Solta! Solta! Não se aproximem! Maceel, por favor! Sabe que não vai ficar livre dessa! Por favor, devolta o menino! Não! Não! Por favor! Maceel! 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 Por favor, eu estou pedindo! Estou pedindo para me ouvir! Maceel, eu jamais te fiz mal! Nunca! Maceel, eu cuidei do seu filho! Cuidei do João Manuel como se fosse meu! Mentira! Você deixou o pequeno imperador morrer! Você deixou ele morrer! Não! É verdade! Mãe! Papai! João Manuel morreu porque Frida não se cuidou da gravidez! Por isso ele nasceu mal! Mãe! Depois vocês tiraram ele de mim! Sequestraram ele e não cuidaram dele como deviam! Não! Vocês dois são culpados da morte do João Manuel! Vocês dois mataram o João Manuel! Vocês eram os pais dele, Maceel! Por Deus! Vocês mataram ele e deixaram ele morrer! Não! Maceel! Não! Maceel! Maceel! Mãe! Mãe! Papai! Não, meu filho, me deixa! Meu Deus! Você sempre me odiou! Você sempre me desprezou! Não! Eu... Eu te amei! Eu te amo! Por favor, espere, Maceel! Ainda! Não é tarde para nos amarmos! Você está dizendo a verdade? Pode acreditar que sim! Desde que você saiu de casa, eu senti muita saudade! Não, não, não! Agora eu percebo a falta que você me faz! Mas... Você não me dá nojo! E para provar isso... Eu vou beijar você! Não! Maceel! Leve-o daqui! Deixe-o comigo! Não, Otávio! Não, Otávio! Não, Otávio! Deixe-o comigo! Deixe-o comigo! Deixe-o comigo! Marcial! Marcial! Se entregue, Marcial! Você está cercado! Jamais! O Imperador! Jamais! Jamais! Se rende! Deixe-o comigo! Deixe-o comigo! Deixe-o que eu mato ele! Sai daqui, Frida! Tá maluca, hein? Eu disse que eu quero matá-lo! Uma vez você me amou! O seu romantismo barato me dá nojo! É você quem me dá nojo! Olha pra você, Frida! Olha pra você e pro Marcial! Vocês são dois monstros! Receberam o castigo que merecem os dois! Você foi meio filha? Você foi meio mãe? Meio amante? Não! É uma medíocre! É uma medíocre! Atira, Frida! Atira! Maria Madalena! Eu te amo! Me escutem! Eu quero que todos vocês me escutem! Eu vou voltar! Eu vou voltar! Porque o mal nunca, nunca termina! EuIZ всё! Eu vou voltar! Para você caramba! Eu vou voltar! Eu perdi! Unsielle m stops呆! Nous me escutem! E é assim como confundi o meu coração E é que tu não estava em meus planos Que eu te amarei para sempre Mas tu foste como um anjo Até a vida me salvou Entre o amor e o odio está a linha do perdão Cruzarla significa dar de vida esta pasão E aunque o orgulho a veces pueda mais que a razão E aunque o alma se encierre para que entre o amor Entre o amor e o odio me enamoro mais de ti Como dois sentimentos distintos viven hoje dentro de mim E é que tu não estava em meus planos E eu te amarei para sempre Mas tu foste como um anjo E toda a vida me salvou Entre o amor e o odio está a linha do perdão Cruzarla significa dar de vida esta pasão E que o orgulho a veces pueda mais que a razão E que o alma se encierre para que entre o amor Entre o amor e o odio me enamoro mais de ti Como dois sentimentos distintos viven hoje dentro de mim Por mais que o penso não compreendo Como posso odiarte ao mesmo tempo Que me muero por estar cerca de ti Entre o amor e o odio está a linha do perdão Cruzarla significa dar de vida esta pasão E que o orgulho a veces pueda mais que a razão E que o alma se encierre para que entre o amor Entre o amor e o odio me enamoro mais de ti Como dois sentimentos tão distintos viven hoje dentro de mim Como dois sentimentos tão distintos viven hoje dentro de mim E que oiday do perdão de ti O inspire, por mais que oestro me enamoro mais de ti Oh 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 Amém.